Olá, crianças! Tudo bem? A história de hoje é sobre um homem que amava caixas. Vamos lá? Espero que vocês gostem! O homem que amava caixas. Era uma vez um homem. O homem tinha um filho. O filho amava o homem. E o homem amava caixas. Caixas grandes, caixas redondas, caixas pequenas, caixas altas, todos os tipos de caixas. O homem tinha dificuldade em dizer ao filho que o amava. Então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para o filho. Ele era perito em fazer castelos. E seus aviões sempre voavam. A não ser, claro, que chovesse. As caixas apareciam de repente quando os amigos chegavam e nessas caixas eles brincavam e brincavam e brincavam. As velhas olhavam zangadas para ele. Seus vizinhos riam dele pelas costas. Mas nada disso preocupava o homem. Porque ele sabia que tinham encontrado uma maneira especial de compartilharem o amor de um pelo outro.